Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. O grande amigo de Bernardo Sousa, Fernando Semedo, vai de viagem para onde? Conhecem este aeroporto? Fernando, deixa uma pista, vejam. Vamos ver quem conhece este aeroporto, deixar aqui uma pista para vocês. Isso mesmo, Madeira! E ficou hospedado no Pierre House. Alô pessoal, já estou aqui no meu destino. E vocês, grande parte de vocês adivinharam para onde é que eu vinha. E isso é que me deixa um bocado intrigado, porque eu gostava de saber como é que vocês adivinharam que eu vinha para, onde? Ilha da Madeira, pois é a malta. A minha viagem foi para o Funchal, primeira vez na Madeira, primeira vez no Funchal. E ainda agora cheguei, deixa-me dizer, que a energia está de tipo brutal. A vista, quando traz ali a vista da Via Rápida, olhar para aquele mar todo, é incrível. Portanto, já estou a durar, ainda nem passei aqui, já estou a durar. Portanto, vou mostrar aqui o meu hotel. A minha vistinha. Estou aqui, muito bem hospedado. Portanto, eu contei com a ajuda do Pierre House para fazer uma estadia tranquila, super boa. O meu quarto é brutal. A equipa daqui do Pierre House é top. Portanto, quando vieram o Funchal, é no Pierre House que vocês vão estar. E vamos lá. Até já. Claro, foi ter com o Bernardo de Sousa. Gostaram? Então deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir. Até já.